Nesse vídeo em questão, a Brenna Azevedo, ela aparece usando um vestido transparente e está sem sutiã. Além de chamar atenção com a sua roupa, ela protagoniza um momento que gerou muita polêmica. Ao som de um funk, ela dança e intensamente exibe o corpo, aparece apenas de calcinha sob o vestido. Nas imagens, é possível ver várias pessoas gravando o momento, incluindo crianças que assistiam a dança. Ao seu lado, também aparece a filha, que celebrava seu aniversário, o pai da criança e a recriadora, fantasiada de Minnie, de Minnie, com quem a Brenna também dançou. A Brenna também dançou. Esse caso ganhou repercussão, acredito eu, né? Eu não sei se você acredita, mas como estamos transmitindo também pelas redes sociais, deixa aí o seu comentário para a gente analisar e até nos próximos programas nós podemos trazer outros casos e aprofundar, tá certo? Qual o problema? É festa de criança. O fato teria acontecido já no final da festa, porque aparecem poucas crianças, agora muitos adultos, muitos adultos. E tem alguns vídeos que vazaram, tipo esse aí, que não parece que é festa de criança mais. Tá vendo? Subiu na mesa de sinuca e continuou dançando. São muitos vídeos, são muitos vídeos. Alguns, inclusive, foram divulgados aqui no Estado, em outros pontos do país e outros, a gente verificou também, que viralizaram nas redes sociais. A repercussão foi tão grande que ela mesma gravou um vídeo para rebater as críticas. Inicialmente, ela disse que não entende a reação das pessoas, vê. Vim aqui para esclarecer tudo o que aconteceu, porque as pessoas estão indignadas com tudo isso que aconteceu na festa da minha filha. Porque eu estava dançando, porque eu estava com uma roupa transparente, as pessoas estão me atacando, me chamando de piranha, de vagabunda, de casa de termas, falando que vão me botar no conselho de tutelar. E eu não vejo nada demais nisso. Eu vejo famosos expondo peitos nas redes sociais. Eu vejo tantas coisas piores, gente usando droga, e vocês estão me atacando. Minha família está toda horrorizada com tudo isso que está acontecendo. Eu queria só entender como que as pessoas fazem mal para as outras, assim, em redes sociais. As pessoas me chamando de coisas horrorosas. Estão horrorosas, entendeu? Eu estou indignada. Vocês estão indignadas comigo e eu estou indignada com vocês. Apavorada. Porque eu realizei um sonho, a minha filha ficou super feliz. Todos os convidados que estavam na festa gostaram. Todo mundo achou muito legal o que eu fiz, entendeu? Tristeza para uns, alegria para os outros, entendeu? Eu estou chateada com tudo isso. Eu nunca imaginava na minha vida que isso iria viralizar assim. Todo mundo me chamando de escrota, de safada. Nossa, gente, por que isso? Famosos, famosos, comentando. Baixarias, falando coisas absurdas sobre a minha pessoa. E eles mesmos fazem coisas piores. Famosos que batem em mulheres, famosos que expõem peitos para fora. Todos os dias nas redes sociais e vocês deixam o like de vocês, vocês gostam, vocês seguem, são ídolos de vocês. E vocês estão fazendo isso comigo. Que isso? Eu não estou entendendo. Por que tudo isso? Aí tem um outro trecho que ela fala que não está arrependida. E que faria tudo de novo, vê. A filha é minha. O dinheiro é meu. O corpo é meu. E eu faço da minha vida o que eu quiser, gente. Pelo amor de Deus, vocês não estão entendendo. Eu estou apavorada, eu estou indignada com tudo isso. Com cada comentário, com cada postagem que as pessoas falam sobre mim. Ninguém me conhece, gente. Para vocês falarem isso, o povo está falando que eu trabalho em casa de termas. Que isso, gente? Eu não sou prostituta, não. Falando que o pai da minha filha é corno, é um merda. Gente, vocês não sabem nem da vida dele. Eu não tenho nada com ele, ele não é meu marido. Eu estou apavorada, depressiva com tudo isso que está acontecendo. Eu não queria botar minha filha para a escola, com medo das pessoas falarem o que as pessoas estão falando na rua, lá na escola. Nossa! Gente, por favor, vamos tomar conta da vida de vocês. Se eu falar para vocês que eu não faria de novo, eu estou mentindo. Eu faria tudo de novo. Entendeu? E eu quero deixar bem claro para vocês. Gente, vamos viver. Vamos ser felizes. Vamos fazer o que vocês querem fazer da vida. As pessoas que ficam comentando, essas pessoas são oprimidas. A não fazer certos de coisas. Conheço pessoas que estão falando que eu sou piranha. Que são casadas, mulheres de família. Que faz coisas piores. Que participam de bacanais. Entendeu? Que trabalham em casas de swing, de prostituição. E estão falando de mim. Isso não existe. Eu estou apavorada com isso tudo. Cara, se eu falar para vocês, você faria isso? Faria. Faria tudo de novo. Tudo, 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 tudo de novo. Cada esforço, cara, valeu a pena. Tudo que eu fiz, tudo que minha família fez. Vocês são malucos, cara. Aí, diante dessa repercussão toda, né, os ataques que a mãe da criança aí está sofrendo também na internet, o psicólogo Carol Costa analisou o caso para a gente. Toda ação tem uma consequência, né? Por que que se fala tanto nisso? Por conta do contexto. Tudo que foge do normal, ou melhor, dentro do que a gente chama, ou acha normal, que seria o contexto, a sociedade, o momento, o local, a forma, padrão de comportamento. Quando foge disso, tudo distorbe. E aí vira a situação estranha, vira algo que é fora do comum e fora do normal. As pessoas, elas tendem a julgar aquilo. Então, isso vai atrair olhares. Agora, o problema disso tudo é que gera também algumas situações, como, por exemplo, a pessoa que está exposta a isso, ou que está agora sendo julgada, pode ter grandes chances, assim, de desenvolver depressão, ansiedade, de começar a fazer um alto julgamento, né? Por quê? Porque é um peso muito grande emocionalmente diante de um julgamento, né? Claro que as pessoas, elas tendem a criticar, né? Há um movimento natural do ser humano de criticar, de fazê-lo. Uns pro bem, obviamente, e outros não tão pro bem, na questão do julgamento propriamente dito. E isso, infelizmente, qualquer pessoa está vulnerável a isso, né? E suscetível a isso. Resta saber como e quando isso vai acontecer diante do comportamento que, óbvio, todo mundo tem direito a fazer tudo, mas acaba respondendo por tudo que faz.